Olá pessoal, eu sou Ciane. Se você é novo no nosso canal, seja muito bem-vindo. Olha que fofurice que nós iremos fazer hoje. Esta linda árvore de Natal feita com papel. Olha que graciosa, pessoal, para você colocar aí na sua prateleira, na sua estante, no seu móvel. Olha que bacana, bem legal, né? Então, se você não é inscrito, inscreva-se em nosso canal, deixa aí o seu joinha. Ao final do vídeo, deixe lá nos comentários o que você achou, tá bom? Vamos começar? Bom, então, pessoal, para preparar nossa árvore de Natal, eu estou utilizando aqui papel de dobradura, aquele papel A4, tá? Mas aí você pode estar utilizando papel Color 7. Se você for fazer com cartolina, na hora que você for cortar, ela fica bem dura. Então, é um pouco mais difícil, mas também dá para fazer. Então, aqui eu já risquei, ó, já marquei o tamanho que eu vou usar. Então, com uma folha, dá para você fazer uma árvore. Aqui está com 6 centímetros de largura. Essa primeira está com 21 centímetros, a segunda com 17, 14 centímetros, 12 centímetros e 10 centímetros. É legal que você faça essa escadinha para te facilitar na hora da montagem da árvore. Então, agora eu vou aqui cortar os retângulos. E daí, então, vou começar a dobrar aquele famoso leque que nós já conhecemos. Já fizemos aqui em várias artes, né? É bem fácil, é bacana, porque dá para fazer aí com as crianças. Vovô, junta aí os netinhos, as titios e sobrinhos, na escola, na igreja. É bem tranquilo. E as crianças gostam muito de fazer. Então, pessoal, esse processo aqui, eu vou fazer com todas as partes. Estou aqui, então, com todos dobradinhos. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou cortar assim, fazendo uma ponta, desta forma. Bem simples. Tranquilo? Então, se você estiver fazendo com a cartolina, é nessa hora que fica um pouco mais difícil, porque cartolina, como é um papel mais grosso, quando você for cortar assim, então fica mais difícil. Mas também dá. E aí, pessoal, a gente abre assim um pouquinho, só para desgrudar, né? Porque quando você corta, aí gruda aqui as pontinhas, né? Então, só para ficar soltinha mesmo, tá? E aí, então, eu vou tirar agora aqui, olha, umas tirinhas fininhas para preparar a montagem das partes da nossa árvore. Então, vamos fazer da seguinte forma. Você pode usar aqui cola branca, cola quente, tá? A cola aí que você tiver. Vou juntar assim e vou colar assim, desta forma, ó. De um lado para o outro. Um pedacinho de papel. Eu vou cortar aqui. Vou usar aqui, neste caso, a cola quente por ser mais rápida. Mas você pode usar aí a colinha branca. Daí, vamos abrir todas as partes. E fazer a montagem. Essa montagem, você vai fazer no palito de churrasco. Como o meu palitinho de churrasco é aquele pequeno, de 16 centímetros, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar um canudo. Vou colocar esse palito aqui, só para ficar um pouquinho mais extenso, mais longo, tá? Mas se você tiver um palitinho de churrasco daqueles maior, não precisa você colocar esse palito como eu estou colocando aqui. Palito não, esse canudo, né? Vamos, então, começar a montar a nossa árvore. Você põe um pouquinho de cola aqui em cima, que é para prender lá no palito, e aqui que é para prender na árvore que está embaixo. E aqui, todas as partes coladinhas. Daí, então, vamos fazer um lacinho de papel para colar ali em cima da nossa árvore. Vou achar aqui o meio. E vou dobrar aqui o papel. Faça a mesma coisa com esse lado. O nosso lacinho. Só ajeitar as pontinhas. Colar aqui no topinho aqui da nossa árvore. Daí, eu fiz aqui uma estrela, coloquei no pedacinho de papelão. papel dourado, né? E vou colar aqui assim por trás do nosso lacinho. Vou aqui colar uma bolinha aqui no meio do laço. Só para dar um charme. Uma bolinha de papel mesmo. Olha que graciosa. Bom, daí, para fazer a base, eu vou utilizar aqui um pedacinho de isopor e vou forrar com esse papel verde. Então, bem simples também, pessoal. Tranquilinho, tá? Vou aqui colar a tirinha vermelha só para fazer um detalhe aqui em volta do... da base, do verdinho, né? Daí, agora, vamos pegar a nossa árvore e colocar aqui no meio, né? No isopor. Daí, vou colar aqui esses presentinhos. Então, tá aqui, pessoal. Prontinha a nossa árvore. Eu gostei bastante. Espero também que vocês tenham gostado. Deixe aí nos comentários a sua opinião. O que você achou? Façam aí com as criançadas, na igreja, na escola. Bem bacana essa ideia, né? Então, beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho